Parabéns em Antena 3, bom dia, aí ao pessoal Por que não conhecesse? Convenci-me que me havias distinguido entre todas aquelas que estavam comigo O encantamento que sentias quando estavas a sós comigo Moda chillin' né Sam? Ya, chila-a Ali o Nuno Marco, estou a ver o boy Em cima Nunca curti viver à base do quase Adolescência passa, dependência fica um emparazes Caso eu vencesse o preço era alto Mas perder tempo com outra coisa quando só tu é que me matais Tembas de quando começaves soltaste a voz do meu ouvido Agora somos só nós Há dois horas foi o que vi, nunca esqueço o começo Sei que estavas na TV Mas sinceramente não sei dizer o que eu vi em ti A partir daí o meu tempo foi todo teu Tua origem cresceu, minha origem nasceu Comecei com poemas, tinha mil temas para conversas Quando essas foram feitas já em situações diversas Não tinha instrumentais mas tinha imaginação Fui à baixa comprar uma caixa de percussão Já tinha um teclado emprestado Comecei os primeiros beats em meios Gordei e são outros tempos outros aparelhos Quando vários velhos têm É quando aparece eu liberto o meu talento É quando a flor cresce alguma já tem avanço Vinte e quatro horas a criar sem descanso Vinte e quatro anos com o espírito aberto Penso, danço, venço, perco Não é pimenta ao Eggman Não, tá fete, tá fete Vás a lá, yeah És complicada como amor, louco Pouco a pouco dou tudo mas não dás troco És como a morte quando junta pessoas e aperfeiçoas o valor Nunca joas se assim for eu sei que morro de amor Mas antigamente eu não sabia Que mesmo sei anatomias a minha melomania Na escola quando escrevia rimas da minha autoria Nem sonhava que um dia a minha palavra se iria espalhar em parceria Eu e tu falto, eu canto Enquanto estudando durante o intervalo Depois de conhecer o Igor, o xerife e o Paulo Vamos fazer um grupo e por que não oficiá-lo? O local é no quarto, moral a espalhar de vocal O combate para mais tarde Colgar-te pelas ruas à espera que contribuas Para ver dias melhores em Lisboa e arredores Rimas são tuas e eu testo Onde a muas tira a roupa assinua e insinuas por menores Maquetes sem cassetes, falhas repetes Mendes na rádio onde façam raps, yeah Oh why? Será que o sol vai passar? Mas não vai Mas sabe-te a qualidade é louva Mas espera, eu conheço esta bateria Escola da vida pela primeira vez na Antena 3 Nesta escola da vida há muito o que aprender É preciso saber como sobreviver Pesa pome, pesa guerra, o racismo e tudo mais Fiz pessoas a morrer e não aparecem nos jornais Ainda não sou professor, mas sou um voador Não sou urinho otário, nem sou urinho gator Sou um rebelde, um mensageiro do quinto Sei que sou um cula mas respeito o preto Quem não tem money money, quem não tem nenhum amigo Tem de ser bandido para não correr perigo É a lei das ruas, não se pode fazer nada Às vezes a vida é certa, outras vezes é errada Na estrada, da vida que não para Às vezes a vida é cara, quando se dispara Um, morreu mais um Matou o inocente por causa de mais algum Money money money, toda a gente o quer Todos nós temos um beijo, seja homem ou mulher Ninguém para para alcançar no futuro que podem ter Só pensam no presente para sobreviver Tem de ser É a escola da vida! É a escola da vida! É a escola da vida! Só os mais fortes sobreviver nesta terra perdida! É a escola da vida! É a escola da vida! Só os mais fortes sobreviver nesta terra perdida! Só os mais fortes sobreviver nesta terra perdida! É a escola da vida! Só os mais fortes sobreviver nesta terra perdida! É a escola da vida! Só os mais fortes sobreviver nesta terra perdida! É a escola da vida! É a escola da vida! Yeah! One Love! Boa dia aí, vamos lá Vamos aí, fantásticos